Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como alterar a permissão dos arquivos e pastas pelo gerenciador de arquivos na hospedagem da FastCommerce. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra alterar permissões de arquivos e pastas é bem simples, a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, a gente vai ir nos arquivos que a gente deseja alterar a permissão. Aqui, por exemplo, eu vou estar acessando a pasta public__html e agora nós podemos selecionar o arquivo que a gente deseja alterar a permissão. Então, pra isso é bem fácil, você vai selecionar o arquivo que você deseja alterar a permissão, no meu caso, vou utilizar, de exemplo, o index.html e no menu superior, você pode vir aqui na opção Permissões. Então, basta clicar e ele vai abrir e vai mostrar a permissão atual do seu arquivo. No meu caso, está a permissão 644, então quer dizer que ele está com a leitura e gravação ativa pro usuário, a leitura ativa pro grupo e a leitura ativa pro mundo. Então, agora, basta você selecionar as permissões que você deseja liberar, como, por exemplo, executar, aí pro usuário, grupo e mundo. Se você selecionar tudo, ele vai ficar com o padrão 777, ou se você desmarcar a última opção do grupo e do mundo, vai ficar 766 e assim por diante. Então, conforme você for configurando, ele vai liberando as outras opções até que você fique com as permissões desejadas. A 777 é a permissão máxima, então você vai dar a permissão pra tudo, e conforme você for configurando, ele vai mudando o código da permissão e você vai configurar conforme precisar. Se você precisa, por exemplo, executar em todos os lugares, por exemplo, uma pessoa possa executar um script, você vai ativar a opção de executar pro usuário, pro grupo e pro mundo, ficando assim a permissão 755, que é a padrão das pastas, porém, pros arquivos mesmo, por padrão, é 644, então você vai alterar como quiser. Eu vou deixar todas as permissões como 777, então eu vou selecionar tudo, permissão máxima, e por fim, depois de você colocar a permissão que você precisa, basta clicar no botão Change Permissions. Então, basta clicar, e automaticamente ele já alterou. Se nós viemos aqui do lado, ele vai mostrar as permissões e qual a permissão de cada arquivo. E agora, como eu selecionei um arquivo index.html, alterar a permissão pra 777. Já os arquivos, normalmente, a permissão é 0644, e de pasta é 0755. Então, 0755 e 0644, e eu botei a permissão máxima 777 pra esse arquivo desejado. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!